Nos últimos anos, um novo elemento tem se destacado no espaço rural e, em especial, no campo brasileiro. O drone. Essa pequena aeronave, pilotada por controle remoto, está se tornando cada vez mais acessível. Ela passou a desempenhar diversas funções na agricultura e na pecuária. Sua aplicação no campo faz parte da agricultura de precisão, isto é, a utilização de ferramentas e tecnologias de uso meticuloso na prática agrícola. O nome drone surgiu do inglês e significa zangão, por causa do barulho que o aparelho emite quando está no ar. Os drones também são chamados de VANT, veículos aéreos não tripulados, e para pilotá-los remotamente pode ser necessário uma habilitação. A seguir, vamos conhecer alguns usos dos drones na agricultura e na pecuária brasileiras? No campo, o uso mais frequente do drone é a análise minuciosa das plantações, em geral, em áreas monocultoras. Enquanto sobrevoa a lavoura, a aeronave pode detectar falhas no plantio, infestações de pragas e problemas na irrigação. O drone pode registrar essas ocorrências por meio de vídeos e fotografias. Aliás, os registros captados pelo drone permitem a demarcação das lavouras na propriedade rural e o acompanhamento periódico das plantações. Ainda nos cultivos agrícolas, os drones vêm, pouco a pouco, substituindo os aviões pulverizadores de fertilizantes e agrotóxicos. Os aviões agrícolas sobrevoam os plantios a poucos metros do chão, o que é considerado arriscado para o piloto. Muitas vezes, ao despejar em agrotóxico, o produto pode atingir plantações vizinhas, ou até mesmo prejudicar a saúde de quem vive no campo, pois a pulverização não ocorre de forma pontual. O drone também pode ser usado na pecuária, auxiliando na identificação de áreas propícias para a pastagem. E também pode facilitar a contagem do rebanho. Será que esses usos dos drones estariam substituindo as funções dos trabalhadores rurais? As aeronaves não tripuladas podem assumir funções que, antes, eram exercidas pelas pessoas. O drone pode ser um grande aliado no monitoramento ambiental. Do alto, ele pode indicar a localização precisa de focos de incêndio e de desmatamento de vegetações em áreas rurais. Sua utilização pode facilitar a fiscalização, a prevenção e o combate aos danos e crimes ambientais. O drone representa grande inovação tecnológica nas atividades agropecuárias. Como todo avanço tecnológico, há ganhos, mas também podem surgir problemas. Precisamos refletir sobre os impactos sociais que surgem com a modernização do campo. Por isso, é importante ficar atento às transformações que os usos dessa pequena aeronave têm provocado na geografia do campo brasileiro.